Chegar em casa, ligar a televisão e ver o bonitão lá, né? Bruno Camarão, 3x1 pro Corinthians, melhorou bem no segundo tempo, hein? Com as mudanças realizadas, bem que você já cantava a bola, né? E o Ramiro tava numa noite péssima, o Gabriel numa noite péssima, as mudanças foram feitas e o Corinthians, com mérito, conquistou essa vitória. Claro, e é muito cômodo, né? Você registrar melhoras do Corinthians com um homem a mais a partir deste cenário, no segundo tempo, né? Entrando jogadores descansados. Mas ficou muito evidente, né? E tem ficado evidente com o passar do tempo que o Corinthians, este New Corinthians, o Corinthians da filosofia do Thiago Nunes, essa ideia de ser um jogo mais rock and roll, um jogo mais agressivo, de circulação de bola, manutenção da posse, de criação de um maior número de finalizações, oportunidades de gol e propriamente conclusões certeiras. Você chegar à construção desse Corinthians, claro, é uma quebra de paradigma. Você precisa romper com quase que um status quo que existe no clube há alguns anos, né? Com um olhar que, em muitos momentos, privilegiou mais o sistema defensivo do que o ofensivo. O Corinthians de 2008 a 2019 não foi sempre o mesmo, evidentemente. Passou por mudanças. A gente já bateu nessa tecla. Duas eras Mano Menezes, Tite por duas vezes, Fábio Carilli também por duas vezes. Em meio a isso, outros treinadores que passaram por lá e não tiveram grande sucesso. Jair Ventura, o próprio professor Oswaldo de Oliveira que nos acompanha nessa jornada esportiva. Cristóvão Borges, um Corinthians que passou por mudanças, teve altos e baixos. Agora, essa ideia do Thiago Nunes de chegar depois do lindo trabalho que ele fez, competentíssimo à frente do Atlético Paranaense, que tem uma estrutura que também caminha, né? Independentemente de quem está à frente do comando técnico. O Thiago Nunes chegou, né? Não com um discurso de revolucionar tudo. O Corinthians buscou esse treinador baseado nas ideias que ele trazia do Atlético. Não foi uma promessa. O Corinthians buscou um cara que já tinha executado um grande trabalho à frente de um grande time. Só que o Corinthians, de fato, tem uma repercussão diferente, tem problemas administrativos diferentes, tem uma formação de elenco diferente da qual o Thiago estava acostumado no furacão. E isso tudo demanda tempo. Só que, o que eu disse no intervalo, eu repito aqui, o tempo não pode ser muleta a todo instante. A entrevista coletiva dada pelo Thiago Nunes no meio da semana foi na ordem de Ah, realizar mudanças demanda um tempo. Então é mais fácil você mexer em toda a estrutura ou mexer no elenco. Não é assim que as coisas caminham. De fato, ele tem razão em quase tudo que ele fala. Só que ele é muito bem remunerado para resolver problemas. A análise que ele faz, ótima, ele poderia fazer aqui com o microfone da Band News FM. Análises boas, e ele certamente entende muito mais de futebol do que eu, ele tem capacidade de fazer. Só que o que o diferencia da gente, cronista, da gente crítico, da gente analista, da gente comentarista, é que ele é o treinador do Corinthians. Ele está pisando num clube gigantesco que apostou nele. E ele precisa responder à altura. O Corinthians do segundo tempo foi bem diferente porque arriscou um pouco mais. E o Thiago Nunes, ele está amparado pelo torcedor, e eu tenho certeza disso, arriscar. O que o Corinthians tentou produzir em parte do primeiro semestre, antes da parada do futebol, gerou muitos questionamentos porque era um time que não agredia e era muito instável defensivamente. Sofreu muito, não à toa. Flertou com o rebaixamento à Série A2 do Paulista e foi eliminado precocemente na Libertadores da América. Mais uma vez na pré para o Guarani do Paraguai. Tudo isso machucou muito. O Corinthians volta dando dois passos para trás, ou pelo menos um passo para trás no jogo da vida. Jogo de tabuleiro que você está acostumado a jogar. Para depois dar dois passos à frente. E agora chegou a hora de dar dois passos à frente. O passo para trás foi dado. O Corinthians se reergueu no estadual. Fez uma final digna com o Palmeiras, a despeito de não ter jogado brilhantemente. Mas lutou, caiu de pé no último pênalti numa disputa após 180 minutos. E o Campeonato Brasileiro começa num momento em que, claro, todos têm riscos. Isso é algo inerente a qualquer equipe do futebol brasileiro. Mas o Corinthians pode se dispor a tentar jogar mais. Porque o Thiago foi trazido para isso, para buscar alternativas. E o Corinthians pode mexer mesmo com as limitações de elenco. Eu acredito nisso. Gabriel, bato nessa tecla de novo. Mesmo sob o risco de ser repetitivo. Não tem condição de ser titular do Corinthians nesta nova ideia. Um cara que protege mal a defesa. Tem baixa estatura. Não é tão veloz assim. Perde muitos confrontos. Erra muitos passes. E atrapalha a dinâmica ofensiva do Corinthians, que quer desenvolver o jogo. Cantilho não foi brilhante. Mas é um cara que já melhorou. Especialmente no segundo tempo, quando entra o Ederson. Jogador de mais porte físico, mais presença, que ocupa o campo de ataque. Que consegue furar a linha. Consegue dar um passe mais vertical. Você melhora a dinâmica quando você erra menos. E a presença do Gabriel dificulta muito esse processo. Ramiro, outro jogador que chegou para ser o ritmista. Para ser o cara que, no Grêmio, conseguiu desempenhar um papel com um Luan em alta. Com um Arthur em alta. Com um Maicon jogando muito. Eventualmente com o Everton Cebolinha. Este Ramiro, ele não encontra um contexto tão favorável. Então, ele tem jogado mal. Jogando mal, você busca outras alternativas. E bota o elenco para rodar. A realidade é essa. O que não dá para ficar dando murro em ponta de faca. E a presença do Ramiro, para mim, representa isso. Leonatel entrou razoavelmente bem. Mosquito deixou uma impressão interessante no segundo tempo. Mas é, é um jogador que também tem as limitações que o torcedor já conhece. O destaque hoje, Arthur, é Ângelo Arauz. O chileno que ocupou a vaga do Luan. A grande contratação do Corinthians para a temporada. Que depois de cinco substituições, sequer foi lembrado. O Corinthians trocou cinco vezes e o Luan ficou no banco de reservas. Porque não houve necessidade. O Arauz chamou a responsabilidade. Lutou. Está merecendo essa sequência de titular que ele está recebendo do técnico Thiago Nunes e da comissão técnica. E nessa noite em que o Corinthians foi longe de ser brilhante, mas venceu merecidamente Curitiba por 3x1. Graças ao contexto, ficou com um homem a mais durante boa parte do jogo. Os 30 minutos finais do primeiro tempo e mais toda a segunda etapa. Tem na figura do chileno, sim, algo a ser destacado. Bons passes, agressivo, se aproximou do jogo, buscou a bola atrás quando era necessário. Caiu pela direita, caiu pela esquerda. Um alento para o time do Corinthians e para o torcedor que quer, sim, novos ares. O Arauz pode sim simbolicamente representar isso.